A dona Maria sabe da importância de manter o cartão de vacina dos filhos sempre atualizado Ela tem sete filhos e veio garantir a dose contra a poliomielite da filha mais nova Acho melhor vacinar os filhos da gente para evitar pegar doença Em primeiro lugar, para evitar doença nos filhos da gente Os outros meninos já foram quase vacinar, só falta a Manu A minha filha de 4 anos que precisou de vacinar A vacinação é simples, duas gotinhas e a criança está imunizada contra uma doença que pode causar paralisia infantil A poliomielite é uma doença grave e é uma doença incapacitante Ela causa a paralisia do membro inferior e é irreversível Então se não tem um tratamento e a única forma de prevenção é através da vacina Então essa é a grande importância da gente vacinar e garantir a proteção a todas as crianças A ideia do dia D foi chamar a atenção de pais e responsáveis para vacinar as crianças de até 5 anos contra a poliomielite A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 95% do público-alvo A dona Viviane veio trazer o neto para vacinar contra a doença Como é perto de casa, tinha também na unidade da creche, só que tinha muita criança e como hoje trouxe logo ele para estar tomando essa gotinha Foi rapidão e está imunizado Sim, rapidão e está imunizado Além da vacinação contra a poliomielite, o dia D levou outras vacinas para atualização do cartão Quem aproveitou foi a Yara e a Maiara Eu vim com os meus filhos saber se o cartão de vacina estava ok e aproveitou a situação Porque aí durante a semana meia correria e o sábado não custava nada, estava só em casa mesmo Foi bom Agora você está imunizado? Sim A campanha para vacinar contra a poliomielite continua ao longo dessa semana A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da família durante a semana No horário normal de funcionamento da unidade é necessário apenas levar o documento da criança e o cartão de vacina Muito importante que os pais, os responsáveis, levem as crianças para vacinar A gente precisa manter o Brasil livre dessa doença Já há mais de 30 anos que a gente não tem casos registrados de poliomielite A doença estava eliminada, porém tem o risco de retorno da doença Então a gente precisa garantir a proteção das nossas crianças através da vacina São apenas duas gotinhas que vão proteger as nossas crianças contra essa doença